Olá, uma ótima tarde! Está começando o nosso Aparecido Interessa ao Brasil nesta semana em que celebramos a Romaria do Padre Vitor Coelho. Aqui no Santuário Nacional avançamos na missão de evangelizar graças à generosidade da família dos devotos. Faça parte da nossa família, é só ligar no 0300 210 210. Aparecidointeressa.com.br É este o e-mail para a sua comunidade ser notícia aqui em nosso programa. O Papa Francisco acolheu hoje o pedido de renúncia por motivo de idade de Dom Eduardo Zielski e nomeou o bom senhor Ronilton Souza de Araújo como novo bispo da Diocese de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. O Papa aceitou também o pedido de renúncia apresentado por Dom João José Costa ao governo pastoral da Arquidiocese de Aracaju, em Sergipe. Rezemos por estes pastores. As notícias das Pontifícias Obras Missionárias, agora com ele, Fabrício Preto. Olá Fabrício, boa tarde. Oi Tarek. Aqui na sede das Pontifícias Obras Missionárias em Brasília, muitos são os preparativos para o 5º Congresso Missionário Nacional, que acontece de 10 a 15 de novembro em Manaus. São esperados mais de 800 participantes. Padre Genilson Souza, secretário da Pontifícia Obra da Propagação da Fé, nos fala sobre este importante encontro missionário. Queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, missionários e missionárias de todo o Brasil, estamos a caminho do 5º Congresso Missionário Nacional. Estamos na fase dos nossos congressos diocesanos e regionais. O tema do Congresso Missionário Nacional é ir da igreja local até os confins do mundo, nessa sintonia, nessa consciência, nessa animação e cooperação missionária de que todas as igrejas locais têm a responsabilidade com a missão universal da nossa igreja. Então, contamos com todos os participantes, mas de modo especial, de toda a igreja do Brasil nessa consciência missionária universal. E já está no ar o novo episódio do Podpom, o podcast das Pontifícias Obras Missionárias. A entrevistada desta vez é a irmã Regina, diretora nacional. Você tem acesso ao Podpom em nosso YouTube, POM Brasil. Tarek, ficamos por aqui. Até a próxima semana. Muito obrigado, Fabrício. Até a próxima semana. Vale a pena conferir o podcast lá na página das POM. Agora começa o nosso Giro Redenturista. O Padre Marlos Aurélio, superior da Unidade Redentorista de São Paulo, celebrou no dia 15 de julho os 22 anos de sua ordenação sacerdotal. E no mesmo dia, os seus pais celebraram 50 anos de matrimônio. A família do Padre Marlos Aurélio e seus confrades redentoristas estiveram reunidos no altar central do Santuário Nacional para agradecer o dom dessas vocações. Minha saudação aos padres concelebrantes, ao diácono, de maneira especial, aos missionários redentoristas, meus confrades. Participo desta nossa alegria em celebrarmos hoje esta Eucaristia de Ação de Graças pelo Ministério de Vida Sacerdotal, também pelos 50 anos de vida matrimonial dos meus pais. No comentário da liturgia, irmão Alan Patrick resumiu um pouco da história de amor do senhor José Aurélio e da senhora Maria Helena. Este querido casal jubilar é de origem mineira, Turvolândia e Silvianópolis, porém se conheceram no Paraná, em Venceslau Brás. Deus tem os seus caminhos e as suas famílias haviam migrado para lá. A convivência foi por meio das rezas do terço, muito devotos de Nossa Senhora, nas casas das famílias e começaram a etapa do namoro. Durou cinco anos e no dia 14 de julho de 1973 se casaram na igreja de São Sebastião em Venceslau Brás, no Paraná. O padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional, entregou à família uma bênção apostólica enviada pelo Papa Francisco. O nosso carinho, o nosso amor filial a todos vocês, aos seus familiares e amigos e com a gratidão de nos oferecerem o padre Marlos como nosso provincial, como nosso missionário. Vida longa, vida feliz, vida de muito amor. Bonito testemunho neste ano vocacional. Começou hoje pela manhã a 12ª Romaria do padre Vitor Coelho. O tema deste ano é com o venerável padre Vitor viver a pertença do reino e a vocação à santidade. O Eduardo Góes está ao vivo na Basílica Histórica e tem os detalhes da programação e outras informações. Olá Edu, boa tarde. Boa tarde, Tarek. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando agora o Aparecido Interessa ao Brasil. E a Basílica Histórica está em festa, né? Está cheio de devotos e a gente quer saber, quer entender um pouco mais sobre esse homem que teve uma vida e uma história tão bonita que foi o padre Vitor Coelho de Almeida. A gente vai conversar com o padre Anísio Tavares, missionário redentorista, vice-postulador da causa de beatificação. Padre Anísio, hoje a gente reflete já o primeiro dia do tríduo, né? E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o que a gente reflete nesse primeiro dia. Então, nesta 12ª Romaria Padre Vitor Coelho de Almeida, nós escolhemos o tema geral com o venerável Padre Vitor, viver a pertença ao reino e a vocação à santidade. E o primeiro dia nós começamos. Venerável Padre Vitor, chamado e resposta à santidade. É o convite para todos nós batizados, vivermos como santos e santas. Padre, o padre Vitor sempre foi um exemplo de homem, tanto para os fiéis, os devotos, os romeiros de Nossa Senhora, quanto também para os missionários redentoristas, né? O que é que a gente tem a aprender com a história de vida do padre Vitor Coelho? A primeira coisa é aprender a reconhecer a graça de Deus na nossa vida, a ação da misericórdia que nos transforma, nos converte e faz nos trilhar caminhos de santidade. Padre Vitor dizia, Deus me tirou do lado lá de baixo e me colocou na dignidade sacerdotal. Sou filho da misericórdia divina. Então, homem que se colocou nas mãos de Deus, por isso viveu uma vida de santidade, nós acreditamos, com o povo de Deus, não é? Então, nós aprendemos dele seguir o Evangelho, viver de modo comprometido e com alegria a mensagem de Jesus Cristo. Esta é a grande mensagem da vida do padre Vitor Coelho, um anunciador amoroso, um anunciador ardoroso do amor a Nossa Senhora e a Jesus Cristo e a Igreja. Padre Elísio, então eu gostaria de agradecer ao senhor essa participação aqui no nosso programa, né? E dar os parabéns a todo o trabalho aí pela causa de beatificação do padre Vitor, que com a graça de Deus, logo, muito em breve, estará aí nos altares de todo o Brasil e de todo o mundo. Muito obrigado. Gente, e agora, né, às 18 horas, você aí de casa já vai poder acompanhar o primeiro dia do tríduo, né, com essa celebração, que é muito importante. E, claro, até o sábado a gente tem muito ainda o que comemorar e o que celebrar a este grande homem, grande missionário redentorista, que foi o padre Vitor Coelho de Almeida. Tariq, eu deixo com você. Boa noite. Muito obrigado, Edu. Boa noite pra você, boa noite pra todos que vão acompanhar daqui a pouco já a Romaria do padre Vitor Coelho. E aconteceu ontem, em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, a abertura do 15º Inter-Eclesial das Comunidades Eclesiais de Base. A cerimônia de abertura do encontro valorizou a atuação religiosa de leigas e leigos, a diversidade cultural de nosso país e a luta dos movimentos populares por um mundo mais justo e fraterno. Na alegria do evangelho, como igreja missionária, sinodal e samaritana, em saída permanente às periferias existenciais geográficas, espojada de poder e desejosa de uma salutar descentralização. Mais de 1.500 pessoas estão participando do evento que reúne representantes das SEBS, lideranças católicas de outras denominações cristãs e de outras religiões e de movimentos sociais. Eles estão refletindo sobre o tema Igreja em Saída na busca da vida plena para todos e todas. Um povo alegre faz a diferença. Uma comunidade cheia de coragem, impregnada de compromisso com a vida dos mais sofridos e abandonados da Terra. Eis o novo céu e a nova terra. Na cerimônia de abertura, foi exibida uma mensagem enviada pelo Papa Francisco, saudando os fiéis reunidos no 15º Intereclesial da SEBS. Muito propícia esta mensagem do Papa Francisco e vocês vão acompanhar conosco durante toda esta semana mais notícias do 15º Intereclesial da SEBS. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra neste mesmo horário. Daqui a pouco tem a Santa Missa direto da Basílica Histórica, hoje já rezando então o primeiro dia do trido em honra ao Padre Vitor Coelho. Acompanhe toda a liturgia com seu Deus Conosco, subsídio litúrgico oficial do Santuário Nacional, que você pode adquirir pelo telefone ou site da Editora Santuário. Um abraço e fique com Deus. Acompanhe toda a liturgia com seu Deus.